o salve pessoal nesse vídeo você vai aprender o passo a passo e como fazer o cálculo para encontrar o número de espira para você fabricar o seu próprio transformador é o primeiro passo é você encontrar a área do seu transformador tá pessoal que é a vezes ver né que você vai achar o s é que a sessão não quero seu do seu transformador então pega o seu carretel aí do transformador que você vai e você quer construir tá não importa o tamanho você vai tirar as medidas dele é você vai você não vai colocar os mesmos o número que eu tô colocando aqui você só vai tomar como exemplo a fórmula aqui então eu coloco aqui as medidas do meu e você coloca as medidas do seu e beleza então pega o seu é o seu carretel do seu transformador e vós militar pessoal o meu que vai fazer vai ser 2.9 e por 3.8 tá pessoal bom então fazendo essa é achando né a medida você me coloca no seu papel a medida do seu eu coloquei do do meu ciclo do seu e aí é só nós calcular isso aqui 2.9 vezes 3.8 nós acham 11.02 né que é o a do nosso criado nosso transformador da pessoa nós de um a vezes b né esse aqui e a sessão no criado nosso transformador é o resultado de aves de tá a beleza encontrei a sessão no criado meu transformador agora pessoal é depois de encontrar esse resultado aqui né que é representar pelo s né a vezes b é o a medida que você acha a sessão no criado dele então agora vamos fazer o que para nós encontrar poder encontrar na quantidade de espira né para nós tá fabricando nosso transformador eu vou usar pessoal eu costumo fazer como eu sou fabricando de pirógrafos né aparelhos pirográficos é eu uso é a 48.4 tá esse a 48.4 no pessoal tendo de como que encontra ela como que a pessoa faz cálculo para encontrar ela não é a varia a 48.4 pessoal não se encontra né a pessoa e ela existe a gente coloca dependendo do tipo de para qual a função você vai fazer também fabricar o transformador tá no meu caso e como eu faço para pirógrafo né eu vou usar a 48.4 para poder fazer o cálculo né de para encontrar esse primeiro transformador então você vai usar as variáveis existe várias variáveis né como a 48.4 né essa é a última variável acho que existe que nomeado como constante né que é é usada para transformadores que precisam ficar ligado o dia inteiro sem precisar desligar né para ele não aquecer é usa outro tipo de variável como a variável 30 é 27 é esse esse é o dos variáveis mais baixa é dependendo do transformador para transformador que não vai ficar ligado diretamente por isso que se chama variável pessoal porque por exemplo para a máquina de solda essa máquina que você liga ali para um determinado tempo você tira é máquina de solda ponto também você dá o pontão ela vai desliga é para transformador que vai ligar por pouco tempo né ou essas variáveis mais baixo mas transformadores que precisa ficar ligado por muito tempo né como carregador de bateria e transportador de pirógrafo várias outras utilidades que você for usar o seu transportador que precisar ficar ligado é por muitas e muitas horas por dia inteiro se for possível né como fonte automotiva coisa do tipo é você precisa usar né essa variável que é a 48.4 beleza então eu vou pegar aqui a minha 48.4 e eu vou dividir tá pessoal vou dividir essa 48.4 pela seção nuclear que do resultado aqui que deu do meu carreteu tá então eu vou dividir por isso aí ó por 11.02 e vamos medir 48.4 dividido e o 11.02 nós acha a quantidade de espira por volts tá pessoal tal 4.39 inspira é para cada voltar esquece esse restante aqui pessoal nós vamos usar só os primeiros os três primeiros dígitos 4.39 tá E aí essa é a quantidade de espira que nós encontramos por volta para cada volt e significa que a cada 4 é 4.39 inspira e significa que a cada quatro espira que você colocar no transformador né é correspondente a um volts tá então que nós vamos fazer agora pessoal nós vamos pegar esse esse essa quantidade de espiras aqui ó vou colocar mais embaixo para facilitar e agora nós vamos multiplicar ele pessoal pela atenção que nós queremos tá se a tensão da sua cidade for 110 volts você vai multiplicar por 110 volts se for 220 volts você vai multiplicar por 220 volts no meu caso aqui atenção que a tensão é 127 volts eu vou multiplicar vou multiplicar né essa quantidade esse aqui que é 4.39 espira por volts e vou multiplicar pela atenção da minha cidade aqui que é sempre 27 volts o 4.39 é vezes 127 eu encontro pessoal 557.53 expira no total do desvoo do meu do meu transformador tá pessoal então esse é o resultado que eu encontrei que eu encontrei que eu encontrei que eu encontrei para o primário do meu transformador para a entrada de tensão do meu transformador e o espira total tá então no meu transformador né é como é é para o resultado meu transformador como é para 127 volts deu exo deu esse resultado quando você fizer para o seu aí se for para 220 volts aí você vai achar né qual a quantidade é de espira para o primário do seu transformador tá então encontrei aqui o resultado meu aqui o eu sei que transformou meu aqui vai pegar 557 espiras né no primário se eu quiser saber quantos espira vai pegar no secundário eu só eu fazer pessoal mesma coisa eu vou pegar o mesmo né como eu sei que é para um volt é equivalente a 4.39 espira né por volts então eu pego ele aqui de novo aqui ó e multiplico pela atenção de sair que eu quero pela voltagem de sair que eu quero tá se for 3 volts você vai multiplicar por 3 volts for 5 volts é 8 volts 10 volts 12 volts é 20 volts 30 volts você é de acordo com a vontade que você quer de sair do seu transformador tá pessoal no meu caso aqui como eu faço transformadores para pirógrafo eu vou né eu quero apenas três volts de sair então eu vou colocar aqui ó e eu coloco na minha calculadora aqui ó e o 4.39 vezes 3 volts que eu quero apenas de sair eu acho a quantidade de espira para o secundário do meu transformador da pessoa então encontrei aqui ó 13.17 espira no secundário eu coloco aqui ó bom então essa é a quantidade de espiras que vai pegar no secundário do meu transformador tá pessoal essa parte aqui não importa se é para 110 ou para 220 tá é como eu falei para você e você vai medir é vocês fizeram a vezes bem encontrar a sessão nuclear né você vão pegar se você for fazer transformadores que precisa ficar ligado o dia inteiro é sem que ele aqueça você vai dividir essa variável pelo pela sessão né pelo resultado que você encontrou aqui que a sessão nuclear do transformador tá pessoal aí você vai encontrar o número de espira para cada volt e esse é o resultado para você fazer para qualquer transformador se você seguir o passo a passo e você vai conseguir fabricar o seu próprio transformador tá não importa o tamanho dele o isso aqui é só um exemplo você seguir você vai colocar o seu resultado aí e você vai encontrar dessa forma aqui tá pessoal é o para encontrar né o diâmetro do fio eu tenho um vídeo aqui no canal vai ficar fixado aqui na tela final você vai ver aqui você nesse vídeo você aprendeu como encontrar o número de espiras tanto para o primário quanto para o secundário da pessoal e para saber qual o diâmetro do fio você usar no seu transformador você vai ver ver esse outro vídeo que vai ficar aqui fixado na tela final do vídeo tá é e você vai ver qual a espessura do fio você vai colocar no primário e no secundário do seu transformador tá pessoal então nesse vídeo nós aprendemos a como fazer o cálculo para encontrar o número de espira né para o bobinamento do seu transformador e no segundo vídeo você vai aprender a como encontrar o diâmetro do fio para usar no seu transformador ok pessoal espero muito que vocês tenham gostado se gostou deixe o seu like e inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito ativo o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal beleza pessoal muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo fui e aí